Policiais militares chegaram e tiveram que pular o muro da casa para libertar as duas vítimas. Tudo isso depois que o sujeito encheu a cara de bebida, ficou agressivo e quebrou a casa inteira para ameaçar a mulher e a própria filha. Dá uma olhada. As fotos da casa revirada foram tiradas por um homem de pouco mais de 50 anos que bebeu e perdeu o controle. Para ameaçar a mulher e a filha, enviou as imagens por um aplicativo de mensagens. A confusão teria começado depois que o homem bebeu algumas latas de cerveja. Alterado, teria dado início a uma briga com a mulher, com a companheira que vivia já há muitos anos. A mulher, com medo das ameaças, decidiu sair de casa com a filha para pedir ajuda. Ao voltar, já com a polícia, encontrou tudo trancado. Inclusive, até o padrão de energia foi desligado. Para salvar as vítimas que estavam lá dentro, a idosa que é mãe dessa mulher de 90 anos e a cuidadora de idosos que estavam sendo mantidas em cárcere privado, os policiais tiveram que pular o muro para destrancar a casa e também conseguir prender o autor dessa bagunça. As vítimas e o autor moram juntos na casa que fica no Jardim América, em Goiânia. Sem passagens pela polícia, agora o homem pode responder por ameaça na Lei Maria da Penha e cárcere privado.